o que é ligada olha minha arma é dourado que laranja é um mas eu não gosto não vou pegar é dourado é dourado vou pegar eu tô com a nossa azul e de longe né E aí e vamos ver para abrir baú até agora nenhuma você é um rato olha que filha da mãe você pegou dois cofres olha para isso veio rato é olha que eu processo viu tu brinque comigo que eu meto na justiça mesmo eu roubando eu conquistei querida